E aí galera, bem-vindo de hoje, mais um vídeo de Skyward, galera, eu estou aqui com a senhorita Casey, olá Moncase. Não, eu me recuso participar dessa aí, eu estou com essa skin aí, sai daqui. Que com o Vini, que com o Vini Moncase, que com o Vini, que com o Vini, que com o Vini, por favor, por favor, por favor, eu quero ver o Vini sumindo, só o Vini, tchau Vini, deixa eu dar tchau para o Vini, tchau, oi Vini, sumiu! E bom galera, eu fiz a skin minha de Peppa Pig, eu não sei de onde a insanidade levou as pessoas a criarem esse skin para mim, é né, é isso né, a vida está aqui, o Vini voltou, o Vini voltou, o que que é ele novo, 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 tchau Vini, Vini, sumiu! Mas vamos lá galera, para a primeira partida e eu já volto, bom galera, voltamos e, nossa, tem a mensagem de Skyward Moncase, boa sorte a todos os jogadores. Pô, boa sorte, já ganhei isso aqui, deve ganhar, você quer ver o que eu vou ganhar? Quero ver, aqui ó, ganhei, opa, para, para, moque, ok, já tá vendo que ele foi morto por Yuri Ferreira 12, o cara me combou, combi ele aqui, pronto. Ó, você nem pegou aqui o fácil não, o cara devia estar com dois corações, dois corações. Que o fácil, você nem bateu nele, não relou o dedo nele, certeza. Não, não, relar eu relei, né, porque eu tava pegando um ditão baú, ele relou em mim. Eu que fiquei dando cabeça na espada dele aí, que ele morre. Aham. Ó, um quieto, não fecha ele no cara, vai. Ah, tô atirando já. Atira, vai. Eu também. Ó, tem cara falando de ponta, ele atira a flecha nele mesmo, queijo. Onde? Tem um cara ali que tá falando de ponta, atira, vai. Aham. Atira. Tô bem. Atira, 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 atira. Tô bem, tô bem, tô bem. Tem coragem não, atira. Nossa, aqui, como é que você já... Eu vou atirar. Você quer ver o que eu vou atirar? Eu não posso lá então, eu quero relar então, vai, relar. Não pode. Aqui, não posso. Vou relar, vou relar. Não teve missão, eu falei. Relar aí. Ó, os caras brigaram nisso. Quer ver o que eu vou... Não, não, não é ela, não. Ó só. É agora. Cadê ele? Aí eu caí. Nossa, é muito ruim. Morreu, 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 morreu. Morreu, um case, morreu. Nossa, o cara nem teve chance de viver. Deve mesmo, não. Vamos lá, faltam quantos, um case? Cadê? Cadê o resto? Falta uns quatro aí. Vou mostrar aqui como é que se joga pra esse outro. Ó, tem um cara no meio, 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 cara no meio. Que isso? Ok, tá no meio. Ele vai fazer, terminar uma ponte agora. Vai, só tá aí embaixo, tá aí embaixo. Pode ser a espada, né? Falta aqui! Bancai! Ah, eu caí. Ele vai ter que lavar em tudo e vai morrer na lava. Nossa, quase, hein? Não foi dessa vez. Ó, agora só falta o vinho, um case. Você não matou a bela, um case. Deve ter sido, ó, o vinho foi na torre ali, mata ele lá. Onde? Uma torre de água. Só pra cá. Onde? Na torre de água, hein? Aquela torre de água ali é dele? Sim. Ok. Tchau. Ai, caraca, vai matar outro, hein? Nossa, hein? Minina habilidosa. Vem, Vini. Vem pro play. Desce pro play, Vini. Vai, Vini. Vini não quer vir, JV. O que que eu faço agora? Vini. Eu sempre morro pra ele, é incrível. Sério? Não, sério. Eu sempre morro pra ele. Não me envergonha, não, Kiz. Mata o Vini, por favor. Vai com calma. Vai com calma, Kiz. Você me guia, vai, me guia. Pera aí, deixa eu pensar o que você pode fazer. Já sei. Vai pra ele, vai pra ele, vai pra ele, vai pra ele, pela escada de baixo. Não tem como eu ir. Tem sim, é que aponta embaixo. Dá um pulo. Opa, mas... Oh, my God. Tchau, Vini. Vai, pula aí. Pula, pula. Ok. Sobe aí, sobe agora. Sobe agora com o bloco. Não, sobe o bloco não. Agora, vai, 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 vai. Fica de olho, fica de olho. Até a flecha. Bota um bloco, sobe. Iva, bota lava. Sai aí, sai, 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 bota lava. Não, deixa ele quebrar, deixa ele quebrar. Rapidão. Ele bota lava, bota lava. É, né? É, né? Sobe no shift, sobe no shift embaixo. Embaixo, sobe no shift embaixo. Embaixo da ponte dele, pra ele não te ver. O quê? Sim, no shift, pra ele não te veja. Ok, ok. Shift. Vai, sobe, sobe, sobe. Tô quebrando isso aqui. Sobe rápido, ruxa, ruxa. Agora você vai, mata ele. Ele que tá comendo alguma coisa. Nada, aqui vai matar, né? Mas tudo bem. Tira a flecha nele. Nossa, a menina tá mais bugado aqui em tudo. Meu, cadê ele? Subindo na ponte. Olha eu. Mata ele, mata ele. Morre na flecha agora. Nossa senhora. Vai, vai, pula. Tá atrás da ponte, vai, atrás da ponte. Aí, 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 aí. Vai pra aí. Como assim? Caraca, cadê o Vini? Vini. Eu vou tapar essa água aqui. Cadê Vini, 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 Vini? Aqui. Ele tava aqui. Agora você mata ele. Um. Obrigado, Mukase. Tchau. Ah, tu matou quantos? Foi dois no meio? Tu matou quantos? Cinco? Acho que foi. Caraca, hein? É, Mukase, hein? Mukase, hein? Vamos lá, galera. Você não partiu aqui. Essa agora que vai dar aula sou eu, né? Galera, quem vai dar aula sou eu agora. Obrigado, Mukase. Vamos lá, galera, pra segunda partida. Baú. Olha, tem uns itens muito meros no baú. Esse lá, Mukase. Vamos olhar o outro baú, né? Tem dois baús aqui? Tem. Aonde? Olha aí. Onde? Dentro da casa. Já entrei. Qual outro fora da casa? Tem um fora da casa, quando você nasce. Não achei. Achei. Tô no meio. Tô indo pro meio. Ai! Não me buga, não me buga. Você bugou ali, bem de leve? Não sei, um pouco. É, vamos ver quem vai pegar os baú primeiro. Vamos ver. Eu não acredito nisso. Eu posso morrer aqui fora. Onde você tá vendo? Oi, Mukase. Não, não! Eu tô com dois peitorais, só por causa disso. Ainda vou pegar a pérola do Ender lá em cima. Hã? Nada. Filha da mãe. Ó o cara aqui, o cara aqui! Ai, ai. Puta, eu tô sem bloco! Não! Fã. Eu tô sem bloco. Tem lá em cima? Não, tem um item. Não tem nada. Eu vou subir aí. Eu vou te dar a flechada. Onde é que tem o item? Não, eu vou contar agora, só por causa disso. Ah, mas eu não vou subir lá em cima. Ah, mas eu não vou pegar feno aqui. Não vou subir, não. Mas eu não vou chegar primeiro, não. Duvido. Duvida. Não. Opa, uma para do Ender aqui. Ah, já tô vendo. Opa, obrigado. Deixa eu testar meu pão em você. Vem cá. Cadê? Não, 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 não. Não, vem cá, vem cá. Vem cá. Não, vem cá. Vem cá. Vai. Não sou esperto, hein? Caraca, o cara é um gênio, hein? Você também é um gênio, hein, galera? Eu tenho uma coisa pra você, vai. Você pode ser chato comigo, mas eu tenho isso aí pra você. Pega! Obrigado, Keith. Vem. Só pra o Pig ir feliz agora. E agora, vamos pra onde? Ah, eu não sei. Onde estão os... Peraí. Ah, tá. Pra mim só tem um play, viva. Aí eu já ia, né? É, tem onze. Agora cadê eles? Tá todo mundo em casa. Caraca, todo mundo em casa. Como se fosse em casa, né? Em casa, ali, ó. Vem de boa. Peraí, deixa eu pegar uma coisa pra você. Vem cá, vem cá. Tem uma coisa pra você. Vem cá. O que? Tem uma coisa pra você, o que? Vai morrer vir, né? Bom, ok. Eu vou lá nas outras ilhas, né? Porque ficar aqui eu não vou ganhar nada, né? Eu vou naquela outra ali também. Ganhou uma flecha? O que é isso? Matei, matei. Cadê os caras? Eu não tô achando... Matei um aqui, hein? Tô indo pra outra. Peraí, cadê a galera? Tô matando aqui o próximo. Tem que ser índios vazias. Matei dois já. Ok, tô no meio aqui. É você ali? Não, é outro. Cadê a galera da ilha? A ilha tá vazia. Já tá vendo? Eu já matei dois. Vou pro meu terceiro agora. Mas a ilha tá vazia. Tô indo pro meu terceiro. Meu Deus, a ilha tá vazia. Você não escolhe as ilhas direitos, hein? Tô indo pro terceiro aqui, ó. Opa. Matei. Pronto. Primeiro. Primeiro. É uma competição pra ver quem mata mais. É competição? É competição agora. Vamos lá, então. Matei três, hein? Matei um. Mas quando eu te matar vai ser a segunda. Hã? Quando eu te matar vai ser a segunda. Então vem, então vem. Tô indo. Você não sabe nem onde é que eu tô. Você também não sabe onde é que eu tô. Você que pensa. Ué, cadê as pessoinhas? Então, esse é o problema, entendeu? Eu não tô achando as pessoinhas. Ué, tô com medo que você pareça aqui atrás de mim do nada. Ai, água bugou. O bloco bugou. O bloco bugou. Você morreu. O bloco bugou. Ah, bugou o bloco. Juro. Juro. Eu deixo de viar. É bem aqui onde é que eu tô que você morreu. Cadê? Exatamente. O bloco foi colocado e ele sumiu. Eu tô botando aqui os blocos e não tá sumindo. Por que será, hein? Coloca... Não, peraí. Coloca água. Peraí. Coloca água. Coloca água. Bota um bloco agora. Não. Coloca água e coloca um bloco pra fazer ponto, tá ligado? Um bloco pra fazer ponto. Aí, sim. Peraí. Alguma coisa aconteceu. Continua aquela minha ponte ali, vai. Continua essa minha ponte. Vou mostrar o seu servidor bugar. Continua a ponte. Coloca água agora no bloco de trás. Tipo no bloco anterior. E faz a ponte. Por quê? Por quê, Monkase? Por quê? O que isso acontece comigo? Por quê? O bloco bugou, muu. O bloco bugou, muu. Muu, bugou o bloco. Vamos lá, Monkase. Todos os caras, vamos lá. Tem uns 30 caras... Ih, rapaz, são todos os specks. Tem 7. Não, tem 4 pessoas vivas. Por que tá bugado? Tem 4 pessoas vivas. Ok. Tem dois caras aqui juntos. Monkase. Vai em direção a essa ilha aí, onde tu tá indo. Nesse caminho aí. E se fizer um ponte, tem dois caras. Um meio que do lado do outro, viu? Uhum. São os dois penúltiplos. Se eu conto assim... Então, na verdade, tem 4 pessoas, eu já tô vendo. É, vai faltar uns ainda. Vai, 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 vai. Continua, conto. Já dá pra ir. Já sei preguiçosa, vai. Eu tô sem bloco. E a flecha lá, loucou, né? Ah, acabou já. Já matei 3 pessoas com ela. Ah, minha pressão. Vai. Deixa eu ver se eu tô dando aula, né? Por favor. Não, ela não, né? Só no cursinho, cursinho. Cadê ele? Não tem ninguém aqui? Aí, tá naquela ilha ali da frente, tem um. E na outra ilha tem outro. Lá vou eu. Ah, deixa eu só pegar a visão aqui. Quando eu morrer, põe uma flechada, vai. Ué, cara. Tô com visão já. Sumiu o bloco? Eu tô... Não, eu tô sem... Sem bloco. Pega madeira, ué. Madeira, nada. Vou pegar aqui pedra. Pedra é mais rápida. Não, o cara te viu já. Já? É uma mulher com skin de P.E.K. P.E.K.? P.E.K. Mas P.E.K. já não é... É... Vai, Mukase, pega a flecha agora. Flecha? Uhum. Por que ela tá fazendo ponte? Não, dá pra assustar a flecha nela. Não, dá não, dá não. Tirando, 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 tirando. Vai fazer ponte, vai ponte. Acho que ela tá sem flecha. Não tá, não tá, não tá, Mukase. Pour me forever young. Que danada. Que danada. A minha frase aqui. Sua palavra existe? Que danada. Não existe, hein? Vai, Mukase. Vai, Mukase. Vai, Mukase. Vai, Mukase. Ela vai me acertar de novo. Tenho certeza. Agora, vai. Pour me forever, Mukase. Vai. Vai, fé. Se eu não me engano, vem três flechas no baú. Agora dá pra ir. Vai, vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Aí ela vai usar o bloco. Meu Deus. Sem bloco. Ah! Não! Não caiu. Calma, relaxa. Não ia morrer, não. Tem água ainda. Água. Peguei o bloquinho. Tô pegando. Imagina que louco tem um baú aqui. Isso é louco, mano. Eu tô sem bloco nenhum. Tomara que essa menina não tenha bloco. Caraca, hein? Já tô. Vai lá, Mukase. Atrás de tu. Ela tá atrás? Olha, ó. Vira, 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 vira. Calma. Nossa, a menina não corre aqui nem. Vai pra cima com tudo agora. Vai, vai, vai. Vai pra cima com tudo. Não dá pra pular daqui, não. Sim, bota um bloco e vai. Vai, pula agora. Eu tô sem espada na mão. Ai, burra. Que burra. Tu é muito ruim, Mukase. Caraca, mano. Oh. Que habilidade é essa, hein? Ou não dá não, galera? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Mukase não sabe jogar Sky Wars. Se você gostou do seu like aí embaixo. Porque eu vou... Vai banir a Mukase aí. Se você gostou do vídeo, se você gostou do seu like aí embaixo. Obrigado por ter feito a skin aqui muito do Peppa Pig, né? Então é isso, galera. Valeu. Beijos e até... É da Peppa, né? Eu falei do Peppa. E até mais. Fui.